Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Eu sei que tu sabe, amor, quanto que eu quero comer você Você sabe o quanto que eu quero te dar prazer E mesmo assim tu vai, me iludindo demais Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas Eu sei que tu sabe, amor, quanto que eu quero comer você Você sabe o quanto que eu quero te dar prazer E mesmo assim tu vai, me iludindo demais Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas Você fica me iludindo, me iludindo Enquanto isso eu vou, tá comendo suas amigas I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tchau, tchau.